E ontem nós falamos aqui no Guaranius que um novo ataque havia sido registrado a um trailer da PM Em entrevista a nossa equipe de reportagem, o presidente da Associação dos Servidores Militares, Cabo Campos revelou que os militares já não se sentem seguros para trabalhar E mesmo após a Secretaria de Segurança afirmar que a política de trailer é ultrapassada até hoje a situação continua a mesma O que aconteceu é que os policiais que hoje vieram tirar serviço não se sentiram seguros com essa situação e resolveram pegar todo o material e levar para a primeira companhia que fica localizada no Quatrac E esses foram conduzidos até o Comando Geral de Polícia Militar para serem autuados por abandono de posto Mas graças a Deus não foram assim autuados efetivamente por falta de provas No dia 9 de novembro deste ano, bandidos de supostas facções criminosas dispararam contra dois trailers Um do bairro Vila Nova, bairro de Fátima e três delegacias da PM em São Luís No ataque da Vila Nova morreu o soldado Francinaldo Souza Pereira, de 42 anos O sargento Marco Antônio Correia Cutrim e uma moradora do bairro de Fátima ficaram feridos Na época, o secretário Aloysio Mendes afirmou que a política de trailers é uma política ultrapassada A política de trailers é uma política ultrapassada Na verdade, a concepção onde ele foi criado era onde o crime ainda não era tão organizado, não era tão violento E hoje um trailer daquele, o policiamento, ele se restringe à área visual dos policiais Eles não têm mobilidade, eles não têm... Então é realmente um sistema de policiamento ultrapassado Após os ataques em novembro, a Secretaria de Segurança Pública informou que iria retirar os 15 trailers restantes na ilha de São Luís Mas até agora, o que podemos perceber é que esses trailers ainda estão funcionando Nós já vínhamos substituindo alguns trailers independentes desses ataques Substituindo por câmeras de monitoramento e por patrulhamento móvel com motocicletas e veículos Essa política vai continuar Nós queremos pedir ao secretário de segurança, ao governo do estado do Maranhão Que tomem providências com relação a isso, caso contrário, policiais e militares ainda vão tombar dentro desses trailers ainda